Notícia muito importante acaba de sair para todo o Brasil, diretamente de Brasília. O governo federal acaba de divulgar novas informações sobre o 14º salário. Para você que achava que o governo federal não tinha verba, não tinha como pagar o abono extra para os aposentados e pensionistas, tem surpresa chegando no vídeo de hoje. Você vai ver a verdade anunciada pelo governo federal, uma informação diretamente de Brasília. Vamos ver aqui sobre o 14º salário, últimos detalhes, houve mudança sim e eu vou passar para você todas essas novidades. Vamos ver também o gás de cozinha e o combustível que saiu novas informações, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou a respeito do gás e da gasolina, então com certeza esses assuntos são do seu interesse. É de interesse público e agora você vai ficar por dentro de todas essas novidades que saíram sobre o seu benefício. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS. Boletim recheado de informações muito importantes. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa mudando no projeto do 14º. Hoje você vai conferir essas mudanças, vai comprovar, esse vídeo vai comprovar para você que o Brasil tem sim dinheiro para pagar esse abono para você e claro, tem o pronunciamento oficial do presidente da república, Jair Bolsonaro, sobre o gás de cozinha e o combustível. Eu vou falar tudo o que você precisa saber, os últimos acontecimentos, últimos detalhes e você vai sair daqui muito bem atualizado com as últimas informações. Não sai do vídeo porque logo após a vinheta eu volto aqui para passar para você todas essas mudanças nesses projetos, ok? Bom pessoal, vamos iniciar agora então com uma notícia indignante que pegou todo o Brasil de surpresa. Hoje, gás de cozinha volta a subir e acumula alta de 3,5% e chega a R$135. O gás de cozinha voltou a subir na semana passada em 1,5% na comparação com a semana anterior. E no mês de outubro ele acumulou uma alta de 3,5% segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, gás natural e biocombustível. O preço mais alto foi encontrado no estado de Rondônia, no município de Cacoal, na região norte, a R$135 o botijão de 13 quilos. Comenta para mim aqui se você é de Rondônia ou se você mora próximo a Cacoal, ou se não, comenta qual é o preço que você está pagando aí na sua cidade, na sua região. É um absurdo o que está acontecendo com os preços dos alimentos, do botijão de gás e de outros utensílios básicos para a sobrevivência. Os preços não param de aumentar, a inflação está cada dia mais alta e ainda temos parlamentares que se dizem defensores do povo, mas que não apoiam um projeto como o projeto do 14º salário, por exemplo, mesmo vendo o poder de compra dos aposentados e pensionistas sendo diluído a cada dia que se passa. Então sim, teremos um aumento no preço do gás na cozinha, prepare o seu bolso, porque cada vez mais os preços estão subindo e a tendência é que continue subindo. Mas os projetos em prol dos aposentados e pensionistas não estão sendo aprovados. Para complementar, agora temos outra informação sobre o preço dos combustíveis. Veja só, essa notícia foi tirada do site da CNN Brasil. Petrobras anuncia novo reajuste em 20 dias, diz o presidente Bolsonaro. Sim, pessoal, não basta o gás de cozinha, agora também os combustíveis vão subir esse mês. Em entrevista à coletiva nesta segunda-feira, lá em Roma, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras vai anunciar o novo reajuste no preço dos combustíveis em 20 dias. A Petrobras anuncia, isso eu sei extra-oficialmente, novo reajuste em 20 dias, disse Bolsonaro. Isso não pode acontecer, a gente não aguenta, porque o preço do combustível está atrelado à inflação, lamentou o presidente Jair Bolsonaro. Quanto mais os combustíveis sobem, mais a inflação sobe e menos dinheiro sobra no seu bolso e no bolso dos brasileiros no geral. Principalmente os que mais são afetados são aposentados e pensionistas que ficaram desamparados pela pandemia, nessa pandemia, ficaram desamparados pelo governo, sem dinheiro extra, sem ajuda financeira do governo. E agora, para piorar a situação, tudo vai subir e esperamos que, em contrapartida, pelo menos o 14º salário seja aprovado. Já falando em 14º salário, vamos aproveitar para passar pelos últimos detalhes que saíram sobre o projeto. Hoje, era para acontecer a reunião, onde o projeto ia ser discutido, mas acabou que isso não vai acontecer. Ele será debatido apenas na próxima semana, na Comissão de Finanças e Tributação, com transmissão no portal, ao vivo, da Câmara dos Deputados. Não existe outro caminho para aprovação do 14º salário, senão uma pressão por parte dos beneficiários. Para isso, precisamos de todos vocês. Para fazer o tema ganhar cada vez mais força, devemos cobrar o deputado Júlio César, que está por trás do projeto, e é o presidente desta comissão. E também o relator do projeto, Fábio Mitigieri. Então, vamos continuar cobrando esses deputados, esses parlamentares que estão por trás do projeto, para que na próxima semana, seja pautado, votado e aprovado o 14º salário para todos os aposentados e pensionistas. Vocês precisam e merecem também esse 14º salário, não é, pessoal? Comenta aí qual a sua opinião sobre isso. Então, vamos fazer a nossa parte. Cada dia que passa, esse projeto toma mais força e mais parlamentares estão ficando do nosso lado. Basta apenas fazermos a nossa parte, deixando o resto, então, com os parlamentares. Eles estão com medo das urnas, pessoal. Vale lembrar que ano que vem é ano eleitoral. Devemos lembrar isso aos deputados. Comenta o que você achou do aumento do gás da cozinha, do aumento dos combustíveis. Vamos fazer uma pesquisa aqui nos comentários. Registra aí qual é o preço que você está pagando por um botijão de gás na sua cidade, na sua região. Deixe escrito aí para a gente. Comenta também o valor da gasolina na sua cidade. Na maioria das cidades do Brasil, o preço já ultrapassou os 7 reais e agora, com o novo aumento, fica cada vez mais difícil para toda a população. Então, faça a sua parte, ajuda nós nessa pesquisa e deixe um comentário. Aqui na minha região, como eu já citei, a gasolina ultrapassa os 7 reais e o botijão de gás passa dos 120 reais. Cada vez mais complicado, né, pessoal? Por isso, então, que devemos cobrar os deputados e demais parlamentares para aprovarem o projeto do 14º salário, para que vejam o projeto como uma ajuda e não uma despesa, né, pessoal? Só assim conseguiremos vencer essa batalha. Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço a sua presença e te espero ainda hoje para mais um boletim com mais novidades sobre o INSS. Um grande abraço no coração de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho